E aí, a gente tem alguns dispositivos que podem ser realizados em casa, né? Por exemplo, os cones vaginais para as mulheres. Esses cones vaginais, gente, eles têm o tamanzinho de um OB, né? Esses absorventes íntimos, né? OB marca é absorvente íntimo mesmo, interno. Qual que é a palavra? Absorvente interno. E eles são mais gordinhos, uma moeda aí de 10, 20 centavos, 25 centavos. E esses cones vaginais, eles têm pesinhas de 20, 30, 40, 50, 70 gramas. Que ele é utilizado justamente para treino desse assoalho pélvico. Claro que ele só vai ser indicado por um fisioterapeuta depois de uma intensa avaliação. E se esse paciente tiver condições de realizá-lo em casa, ele vai ser liberado para realizar em casa. Mas é um dispositivo que a gente pode utilizar sim, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho